Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo aqui Deixa eu ver o que eu quero ensinar como vocês podem remover a conta do celular, certo? No caso do Moto Infusion aqui nesse vídeo Como você pode fazer esse processo, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Então vamos lá, primeiramente você vai procurar acessar as configurações do seu aparelho Acessou as configurações, você vai estar descendo, certo? E vai procurar pela opção de conta, certo? Achando essa opção, você vai estar clicando nela, certo? Vai selecionar a conta qual você quer remover Como vocês podem ver, eu tenho duas contas aqui Você clica no qual você quer remover Aqui no caso eu vou estar removendo essa E vai aparecer aqui embaixo a opção de remover conta, certo? Você clica em remover conta E aparece a remoção desta conta, explorar todas as suas mensagens, contatos e outros dados do telefone Aí você clica em remover conta E pronto, dessa forma aí você vai estar removendo uma conta aqui no seu Moto Infusion, tá? Espero te ajudar, é um processo bem simples que você pode estar fazendo Não esquece de deixar aquele like para dar o gb aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!